Ele, cara, é carreira musical, tem coisas grandes vindo por aí, envolvendo banda, né, back and back. Vocês tão falando sério que vocês acham eu parecido com esse 30 apaiado aqui, mano? Caralho, ele tá parecendo uma guitarra... Mano, ele tá parecendo uma guitarra Les Paul, que o Slash estrafalhou no palco, mano, do Rock in Rio 2012. Pelo amor de Deus, cara, vocês tão falando sério que eu pareço com esse 30 apaiado aí? O cara tem cabelo? Oh, meu Deus. Tchau.